Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Dessa vez vocês vão conhecer um pouco da história de Dojival Dantas Um dos maiores cantores do nosso forró Mas antes de me dar um assunto, eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora Primeiramente, seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Enfim, vamos ver um pouco da história de Dojival Dantas Dojival Dantas de Paiva, popularmente conhecido como Dojival Dantas Ou poeta, nasceu no dia 5 de janeiro de 1971 Na cidade Olho d'água do Bós, no estado do Rio Grande do Norte Dojival é considerado por muitos como um dos maiores cantores de forró de todos os tempos Ele que mantém uma linha de composições e interpretações falando de amor Desde quando começou no meio artístico Vale lembrar que além de intérprete e compositor, Dojival também é multi-instrumentista E ao longo de sua trajetória já emplagou inúmeros sucessos E é figura garantida nas principais festas nordestinas Com um dos cachês mais bem pagos da atualidade Ele que teve um início muito difícil quando criança chegou a passar fome Sua trajetória é uma verdadeira história de superação Dojival que viveu boa parte de sua infância morando no interior com sua família E passou por muitas dificuldades Sua mãe teve 11 filhos e ele presenciou muitas coisas difíceis dentro de casa E de seus 11 irmãos, infelizmente, 7 faleceram E uma das coisas que ele marcou bastante foi quando o mesmo tinha em torno de seus 9 a 10 anos de idade Sua irmã, de quase um ano de idade, morreu de fome segurando o seu dedo Aconteceram tantas coisas assim, difíceis na vida E é muito difícil de falar Minha mãe teve 11 filhos Papai não dormiu muito não, né? Foram para o céu sete A Rita, Emanuel, Dojineide Papai queria botar tudo, é Dojival, Dojivane Ele queria seguir a nota dobra, geralmente Mas eu com 10 anos, 9, 10 anos de idade Olha só a experiência que eu passei na vida A minha irmãzinha Claudivana, que já tinha quase um ano Que morreu segurando o meu dedo De fome E Eu acho que isso é muito forte para uma criança de 9, 10 anos E você contemplar A fome que artigou muito sua família Em entrevista, o cantor já chegou a falar que inúmeras vezes, por falta de carne dentro de casa Tinha que se alimentar somente com água e farinha E para ajudar sua família a suprir com as necessidades dentro de casa Ele já trabalhou de diversas coisas Em uma época, ele precisou catar lixo para sobreviver E essa foi uma fase muito difícil também De sua vida Dojival Danas também já trabalhou De quebrar pedra, de vender pão Entre várias outras coisas Na época, devido a vários acontecimentos Ele não chegou a terminar os estudos Algo que hoje ele lamenta e sente muita falta Pois segundo ele, embora saber ler um pouco Ainda tem muita dificuldade na leitura Posteriormente, sua mãe adoeceu Onde seu pai precisou se mudar para Natal E por falta de dinheiro, teve que vender uma sanfona Que Dojival tinha ganhado de presente para poder se organizar E chegando em Natal, as coisas começaram a melhorar A música entrou na vida de Dojival Quando ele tinha em torno de seus 13 a 14 anos de idade Influenciado pelo seu pai Cícero Danas Que também era sanfoneiro E sua primeira música foi feita justamente Quando ele tinha em torno de seus 13 anos de idade E aos 17 anos, seu pai lhe aconselhou a ele Invertir na carreira de compositor E assim ele fez E sem sombra de dúvida, seu pai foi uma das pessoas Que mais lhe incentivou na música E como eu citei anteriormente Quando Dojival foi morar em Natal Nessa época, ele tinha em torno de seus 16 anos de idade Morando lá, ele ficou cerca de 12 anos Cantando e tocando em bandas da Grande Natal Dos quais 8 ele atuou como tecladista Na banda Terríveis Vale a pena lembrar que Dojival fez parte Da banda da dupla Cirano e Cirino Logo depois, ele mudou-se de vez para Fortaleza Mais precisamente no ano de 1999 Onde em entrevista, ele fala que mudou para lá Pelo fato de Fortaleza na época Já ser considerada como a capital do forró E a chance de ter grandes oportunidades Era muito grande E justamente em 99, ele passou a fazer parte Da banda Pirata Grupo, esse que no ano seguinte Fez uma turnê em homenagem Aos 500 anos do Brasil E nessa época, seu nome cada dia que se passava Se popularizava entre a nação forrozeira E em 2006, Dojival lançou o álbum Intitulado Como Homem do Coração Se destacando com as músicas Eu Não Vou Mais Chorar E Por Que Já no ano de 2007, o sucesso ficou por conta Da faixa Primeiro Passo O sucesso da música foi tão grande Que fez com que ele fizesse turnê Por todo o país E em 2011, foi a vez do álbum duplo Quanto Custa E as faixas KKK e Acabou na Lama Fizeram um verdadeiro sucesso Vale a pena lembrar que suas músicas Também já fizeram parte De telenovelas da Rede Globo Tais como Barriguinha Na novela Malhação Cantada pelo grupo de forró Aviões do Forró Também a música Você Não Vale Nada Em Caminho das Índias Cantada pela banda Calcinha Preta Pode Chorar Em Araguaia Cantada pela dupla sertaneja Jorge e Matheus E Amor Covarde Também cantada na novela Fina Estampa Cantada por Jorge e Matheus No dia 24 de junho de 2013 O cantor gravou seu primeiro DVD oficial Em Fortaleza Com seus maiores sucessos Onde teve a participação De outros artistas Como Xambinho do Acordeon Solange Almeida Xande Avião Seu filho Cícero Dantas Bel Marques Flávio José Jorge e Matheus E a dupla César Menotti E Fabiano E ao longo de sua carreira Ele teve canções Gravadas por artistas E bandas Como Cristiano Araújo Michel Teló Calcinha Preta Aviões do Forró Alexandre Pires César Menotti e Fabiano Maria Cecília Rodolfo Jorge e Matheus Gabriel Gava Marcos e Beluti Flávio José Felipe Araújo Frank Aguiar Além de diversas outras bandas De forró Até os dias atuais Do Givaldantas É considerado por muitos Como um dos maiores cantores De forró Você considera também? Deixa aqui embaixo Os comentários Pois é rapaziada Vocês acabaram de assistir Um pouco da história De dois Givaldantas Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Se você gostou Deixe aqui embaixo Os comentários Sua opinião E se você gostaria De ver uma história Aqui no canal É só me mandar uma mensagem Lá no meu Instagram Que é Arroba Emerson Easley Bom gente Esse foi o vídeo de hoje Muito obrigado Por você nascer até aqui Eu espero vocês No próximo abraço E até qualquer momento Tamo junto Tchau